O Código de Defesa do Consumidor tem um ponto muito interessante, que aquilo que o fornecedor promete, ele precisa cumprir. Se ele não cumprir, ele responde. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o marketing e o que nós nos comprometemos a entregar, seja numa conversa entre vendedor e consumidor, seja por meio das redes sociais. A gente precisa tomar muito cuidado se aquilo que a gente está prometendo realmente consegue entregar. Então, existe uma questão muito importante, muito interessante. Esse marketing precisa ser bem feito, precisa ser claro, objetivo, no sentido de dizer que produto que será entregue e o benefício que ele vai trazer para esse consumidor, né? Mas ele precisa entender efetivamente qual é esse produto, porque se eventualmente o consumidor se sentir enganado, se sentir lesado, ele pode elencar em uma das infrações a mais cabível. Num primeiro momento, poderia ser uma propaganda enganosa, mas poderia ter outros tipos de infração, inclusive, a responder. Então, é uma necessidade grande. Fala assim, você, olha, você vai prometer a lua, mas você não vai conseguir chegar até lá, ó.